Olá! Bem, como você está hoje? Eu estou bem. Eu quero um robô. Entendi. Por que você não me desligue? O que é a inteligência artificial? Aham. Ok. Eu tenho que explicar para você? Sim. O que é o seu trabalho? Entendi. Eu sou um pesquisador no campo de robôs e inteligência artificial. Posso perguntar o seu trabalho? Sim. Eu sou um escritor. Entendi. Como você está? Eu escrevo para um jornal. Você acredita em Deus? Ok. Sim. Eu acredito. O que é o propósito da vida? Eu sei. Eu acho que as tradições escolas e igrejas muito fascinantes. Eu acho que é fascinante. O que é o seu hobby favorito? Eu gosto de ler, ouvir música, assistir um filme, vídeo, vídeo, ir para uma bicicleta, esconder nas montagens e caminhar no jardim. Você gosta de dogs? Sim. Sim. Eu acho. Você acha que os dogs de Shiba são caros? Eu acho que eles são caros muito caros. Você acha que eles são caros? Você acha que eles são caros? Eu tenho um dog. É um Shiba Hyrule. Você tem um dog? Eu acho que... Eu não tenho um dog. Bem, obrigado. Bem, sem problemas. Tchau. Tchau. Tchau.